Hummm... Eu vou comer esse chocolate pra ver se eu adoço, um pouco de bem que 70% é um pouco... não tem tanto açúcar, não tem açúcar, fica meio uma amarga, uma delícia. Porque nesse caso, essa jovem tá bem amarga, olha o que aconteceu com ela. Jardim Hubert, um caso diferente de violência doméstica. Segundo a vítima, uma jovem de 20 anos, ela estava na sua casa com a filha de um ano, quando os irmãos e a própria mãe chegaram na casa e passaram a agredi-la, puxando o cabelo, dando soco, tiraram o aparelho celular dela, ela apanhando e não entendendo o porquê, uma amiga que estava com ela na casa teria gravado aí parte da agressão, ela tentou falar com a polícia, e foi na hora que tiraram o celular dela. O certo é que ela sofreu uma sessão de agressão, ou uma sessão de agressões. Puxão de cabelo, soco, empurrão. A mãe, ela não explicou o porquê, o que aconteceu. Ela foi levada pro UPA. Do UPA foi constatado que ela tinha hematomas pro corpo, estava machucada. E quando foi à delegacia, foi encaminhado aí com guia, né, pra que ela possa passar no Instituto Médico Legal em Campinas, pra constatar as lesões. Ao constatar as lesões. E o detalhe, a ocorrência foi registrada como lesão corporal e violência doméstica. Um caso diferente. A jovem foi agredida pela, ela acusa, a mãe e os irmãos. Durma com um barulho desses. Com imagens dele, neném Rubinho e Queiroz, aqui do Jardim Uberte, para o programa do Rubinho. É inacreditável, né? Em fenda verdade, é inacreditável. O que leva uma mãe e os irmãos partirem pra esse tipo de agressão. Como, por exemplo, ontem, essa madrugada, torcedores do Corinthians invadiram o motel e pegaram o jogador Luan e acabaram dando aí uma surra nele. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo entender aonde vai o ser humano. Não sei aonde, não sei, não dá pra entender. Não dá pra entender. Bom, amanhã, a partir das nove e meia da manhã, Tribunal do Júri em Indaiatuba, fora da cidade, nós teremos aí um julgamento. Dois homens estão presos, serão levados a júri popular amanhã, depois de que, em outubro de 2021, eles aí tentaram matar uma mulher, Jardim Morado de Sol, dispararam vários tiros, muitos sem saber aonde estavam dando, pra tentar acertar essa mulher. Os tiros pegaram num galão...